Mas a mulher tem três defeitos, amar, sofrer e perdoar O homem tem três defeitos, mentir, fingir e magoar Mas a mulher tem três defeitos, amar, sofrer e perdoar O homem tem três defeitos, mentir, fingir e magoar Bora João Filho, sol quente! Perdoa, perdoa que eu quero te amar Mente, mente, sai fora, vai pra lá Mente, mente, sai fora, vai pra lá Perdoa, perdoa que eu quero te amar Mente, mente, sai fora, vai pra lá Você me traiu, não vai dar Você vacilou, quer voltar Você me enganou Perdoa, perdoa que eu quero te amar Perdoa, perdoa que eu quero te amar Mente, mente, sai fora, vai pra lá Mente, mente, sai fora, vai pra lá Perdoa, perdoa que eu quero te amar Perdoa, perdoa que eu quero te amar Mente, mente, sai fora, vai pra lá Mente, mente, sai fora, vai pra lá Mas a mulher tem três defeitos Amar, sofrer e perdoar O homem tem três defeitos Mentir, fiz e magoar Mas a mulher tem três defeitos Amar, sofrer e perdoar O homem tem três defeitos Mentir, fiz e magoar Você me traiu Não vai dar Você vacilou Quer voltar Você me enganou Mas me perdoa, perdoa Que eu quero te amar Perdoa, perdoa Que eu quero te amar Mente, mente, sai fora, vai pra lá Mente, mente, sai fora, vai pra lá Perdoa, perdoa Que eu quero te amar Perdoa, perdoa Que eu quero te amar Mente, mente, sai fora, vai pra lá Mente, mente, sai fora Alô, Carlius, a Sorabi Tá na rede, tá na Bígia Alô, Odessa, da Bahia Olha, perdoa, perdoa Olha, perdoa, perdoa Que eu quero te amar Perdoa, perdoa Que eu quero te amar Mente, mente, sai fora, vai pra lá Mente, mente, sai fora, vai pra lá Olha, perdoa, perdoa Que eu quero te amar Perdoa, perdoa, que eu quero te amar Mente, mente, sai fora, vai pra lá Mente, mente, sai fora, vai pra lá A Míndio Pox tá comigo, olha meu patrão, Míndio Pox Canduz Diz, esse é moral Pizzaiolo, o melhor rodízio de pinta de Fortaleza Espiram o mundo E eu, essa é a foto, mim, bom, desse herói Restaurante Vieira Alves Rasta, alopá